Olá, no vídeo de hoje eu vou falar para você como você vai utilizar junto comigo aqui a técnica do Teta Healing para mudar a sua vibração, o seu padrão mental e deixar que o universo te traga todo o resto. Eu sou Roberta Dias, fundadora do Circuito Cura da Mente, do programa Bem Resolvida no Amor e idealizadora do FT Cura Tudo. O Teta Healing é uma técnica de cura quântica, é uma canalização energética que vai alterar suas crenças, vai mudar suas crenças, vai trabalhar nos seus padrões, bloqueadores e tudo aquilo que te limita, que te faz se distanciar da sua essência, que faz com que a sua vida seja diferente daquilo que você deseja. Então com essa técnica você é capaz de atrair coisas, atrair prosperidade, um relacionamento que você deseja, enfim, tudo aquilo que você quer para a sua vida, enfim, atrair bons fluidos para a sua vida. Vamos falar um pouquinho dessas crenças, o que são as crenças limitantes, o que são esses padrões bloqueadores? Nós desde a infância viemos já também no nível genético com crenças, com medos, com esses padrões, como é que isso é gerado? Por exemplo, quando o seu pai e a sua mãe te diz algo de negativo ou que você entende como sendo negativo, isso fica registrado em você em algum nível e esses registros vão regendo a sua vida, mesmo que você não lembre que aquilo que foi dito, isso é guardado num campo da mente que é bem escondidinho, o nosso subconsciente e a partir daí a nossa vida é regida como se fosse um piloto automático. Por isso que, por exemplo, às vezes você trabalha muito, recebe pouco, estudou muito e ainda não consegue o resultado que você tanto almeja, porque o que está regendo a sua vida é esse lixo emocional, essas crenças negativas que estão lá no seu subconsciente. E limpar isso e deixar que a sua conexão com a abundância, com a sua essência, que os bons fluidos cheguem até você. Então limpar essas crenças, esses padrões bloqueadores é essencial para que a sua vida seja mais plena, mais realizada e que assim todos os bons fluidos do universo possam chegar até você, até a sua vida, a vida da sua família, porque quando você transforma a sua vida, consequentemente você acaba transformando a vida dos seus. Através do Teta Healing você pode identificar essas crenças, esses bloqueios e se precisar da ajuda terapêutica para limpar isso, você pode aprofundar. A técnica do Teta Healing pode ser feita só com você, você pode se auto-aplicar a Teta Healing desde que você faça a formação, mas na maioria dos casos você pode procurar sim a ajuda terapêutica que resolve essas questões, você pode ir trabalhando ponto a ponto daquilo que te incomoda. Por exemplo, se a sua vida afetiva não vai bem, você pode usar a técnica do Teta Healing para limpar isso, procurar ajuda para isso. Se a sua vida financeira que não vai bem, você pode procurar ajuda terapêutica para isso. Se há alguma doença, algum caso que você precise resolver, tanto pontual quanto um padrão inteiro na sua vida, você pode procurar ajuda terapêutica que o Teta Healing com certeza vai te ajudar. Então agora vamos usar essa técnica maravilhosa, magnífica, para trazer desde a perspectiva mais elevada o que são os bons fluidos, alterar esse padrão para que a sua mente seja ativada para atrair bons fluidos, para atrair coisas boas para a sua vida. Então nós vamos agora juntas fazer essa ativação através da canalização energética. Eu vou te mostrar como se faz, você vai receber e do outro lado a canalização vai ser feita por mim, terapeuta de FT, nesse caso nós vamos usar Teta, FT e Teta Healing, nós vamos utilizar o Teta para trazer essa nova perspectiva, basta que você receba. Como você vai receber? Você vai só se colocar na posição de recebimento e quando eu perguntar se você me permite, você diz sim se você concordar com aquilo que foi dito. E isso vai acontecer para você, ok? Essa transmutação energética vai acontecer na medida que você está pronta, porque pode ser que você tenha tantas crenças limitantes nesse campo que isso não se fixe. Você vai perceber no dia a dia se você está pensando mais positivo, se as coisas boas estão acontecendo mais para você. Se não, você precisa procurar ajuda para limpar essas crenças, ok? Então vamos juntas? Feche os seus olhos. Então se você me permite que seja trazido desde a luz mais elevada, o que são bons fluidos, que você já sabe o conceito da luz criadora de tudo que é, do que são os bons fluidos, e que você já atrai no seu dia a dia os bons fluidos, que é seguro atrair os bons fluidos, que você já vibra a frequência mais elevada da criação. Em nome do bem maior, que tudo isso seja trazido à luz da sua consciência, em cada célula, molécula, átomo e subátomo, em todos os seus níveis de crença, em tudo que você é, em toda a criação. Então se você me permite, isso acontece agora para você. Estou deixando tudo isso acontecer para você. Isso. Isso. Como é que você se sente? Eu espero que você tenha recebido esse novo paradigma, esse novo conceito. Se você gostou e quer saber mais sobre o Teta Healing, aqui mesmo, nesse vídeo, você vai encontrar um link, ou no vídeo, ou na descrição do vídeo. E também o meu e-mail, robertadias.com.br Se quiser saber sobre a agenda de curso, sobre atendimentos individuais, pode me mandar e-mail, pode clicar no link, que você vai obter todas as informações necessárias. E meninas, divulguem, compartilhem, comentem, façam suas perguntas, e deixa saber o que você acha. Um grande beijo e até o próximo vídeo.